A sede do governo do estado de São Paulo hoje fica no bairro do Morumbi, um palácio chamado Palácio dos Bandeirantes, mas nem sempre foi assim. Antes de vir para o Morumbi, muito perto aqui da sede do Grupo Bandeirantes, o Palácio do Governo estava no centro da cidade de São Paulo, num palácio chamado Campos Elísios, Palácio dos Campos Elísios, até uma referência ao Champs-Élysées francês. Um prédio maravilhoso, prédio histórico de São Paulo. Ali naquele prédio, a Secretaria Estadual de Cultura de São Paulo, que é comandada pelo secretário Sérgio Sá Leitão, decidiu instalar o Museu das Favelas. Isso mesmo, num palácio histórico será instalado o Museu das Favelas. Nada contra os museus das favelas, longe de mim. Pelo contrário, São Paulo pode e deve ter uma referência, um estudo, um local para que se conheça a realidade das comunidades em São Paulo. Mas, com certeza, isso não cai bem, não combina com um palácio. Não fica bem nem para aqueles que querem a iniciativa de alguma lembrança sobre as comunidades, nem com aqueles que querem a preservação do palácio. Dizem que serve exatamente para isso, para preservar o palácio. O fato é que hoje o palácio é um instrumento, é um prédio histórico, do lado da Cracolândia, uma área já totalmente degradada no centro da cidade, que também merece atenção do poder público, nós vamos falar sobre isso hoje, mas que vai receber um palácio, repito, vai receber o Museu das Favelas. Eu não entendo mais nada. Veja.